Meu nome é Gabriel Afonso, eu tenho 26 anos, sou filho da Nilvânia, uma dona de casa, e do Adair, um operador de máquinas. Nascido e crescido aqui em Nova Lima, sempre morei nos Cristais, e foi aqui que eu resolvi virar artista também. Eu comecei a trilhar na arte, eu sinto que o meu primeiro contato acontece ali na escolinha, fazendo teatro, peça de escola, depois na igreja, quando eu podia cantar na igreja, eram as primeiras manifestações artísticas que eu tinha contato. Até que eu descobri o que era ser ator, que era aquilo de estar ali do outro lado da televisão, eu achava muito mágico, falava com minha mãe, mas ela falava, nada a ver, gente, tá viajando, não, fora de realidade. Até que em 2009, abri um curso aqui na Prefeitura, um curso gratuito, que era de teatro, um curso de férias, que ia ter duração de uma semana. E foi a experiência mais louca da minha vida, eu lembro da sensação de pisar aqui nesse palco, lembro da rodinha, da gente tirando o sapato, eu senti um frio na barriga que eu nunca tinha sentido na minha vida, eu não sabia, eu não sei colocar em palavras o que era aquilo. E era uma coisa de pertencimento, de sentir que eu tinha me achado, eu não tinha feito nada ainda, eu não tinha me apresentado, mas estar sentado nesse chão, de perninha cruzada, olhando para a Simone, que era professora da época, já me dava um conforto, uma convicção de, acho que eu achei o meu lugar. Aí comecei a buscar especializações em Belo Horizonte, aí fui fazendo vários cursos, depois me graduei também em cinema e audiovisual na UNA. Mas é uma formação que ela é constante, eu estou sempre em formação, eu acho que o artista ele não para nunca. É uma narrativa de coragem, assim. Eu sempre me questiono, eu quero mesmo isso? Mas eu não tenho outra resposta além do sim. Nossa, meu pai já dormiu em rodoviária comigo para ir fazer teste em São Paulo, já vi a minha mãe deixar o salário todo dela do mês, quando ela trabalhava de babá, para poder bancar algum teste que eu fosse fazer. E aí eu acho que quando você se vê envolvido no meio disso tudo, é como se fosse meio tarde para parar, sabe? Muitas pessoas me conhecem pelos comerciais, foram coisas de mais de 30 ao longo desses 12 anos, mas depois quando eu fui entrando na televisão, eu sei que também vai tendo um destaque maior e mais pessoas foram chegando. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante, eu falei, eu preciso contar. Eu estava voltando pela banqueta, eu moro ali próximo, e uma senhora me parou e falou, você é o menino ator, né? E eu de máscara. Eu falei, que curioso isso. Eu achei muito bonitinho, assim, muito bonitinho. A gente ficou com o dia todo diferente, assim, brilha. Eu sinto que eu já comecei muito privilegiado, assim, meu primeiro trabalho profissional foi uma peça aqui, em 2009 mesmo, fazendo Pedro e o Lobo. E eu fiz o Pedro. E aí eu não tinha noção daquele peso, daquela responsabilidade de ser o protagonista, a pessoa que leva o nome da peça. Mas a ficha cai mesmo depois, quando eu paro e penso, eu falei, meu Deus, eu fiz uma série na Record, assim, que loucura. E aí depois eu fiz um protagonista, uma série chamada Um Morro do Barulho, que foi para a TV Cultura em 2017. E foi outro trabalho que eu só tive noção da grandiosidade, do peso, da responsabilidade, quando passou. Hoje, quando eu lembro, eu falo, meu Deus, eu fui protagonista de uma série. Que viagem! E durante essa série eu conheci algumas pessoas, que foram justamente essas pessoas que me indicaram para o diretor, o Marcelo Caetano. Surgiu um convite para fazer um self-tape. O self-tape é um teste que a gente faz caseiro mesmo, e envia para esse diretor. Então eu fiz esse primeiro teste. E quando eu ouvi, de repente, eu estava dando texto, quando eu ouvi, eu estava cantando. E foi assim, quando eu olhei para o lado, eu estava cercado de gente que eu admirava. Eu fazia parceiro do Odilon, o Odilon Esteves, que é um ator, assim, incrível. Eu estava ali lidando diretamente com a Babi também, a Babi que fez Bacurau recentemente. Então, assim, tinha a Nash Layla, que é uma atriz que eu assistia do cinema de Recife. Eu via aquelas pessoas, eu não acreditava muito. Mais uma vez, a ficha não caindo no momento. E a gente parei de trás, essa energia dos anos 80. Fala sobre a indústria da época. Pensar nessa proporção, nessa projeção de estar numa sede, numa TV aberta, e também num canal de streaming, que é o Globoplay, me faz ficar otimista, quanto ao meu trabalho, ao número de pessoas que ele pode acessar, porque é isso, assim. Eu acho muito interessante a ideia de saber que a minha arte está chegando a outras pessoas que eu nem imagino, que eu nem faço ideia. Isso me deixa muito feliz. Então, o que eu posso dizer é se manter em contato com pessoas que você admira. Eu acho que quando a gente tem por perto alguém que a gente admira, a gente consegue se munir, assim, e vai trazendo uma força. Tem um trecho de um poema da Conceição Evaristo, que ele chama Proteja os Seus Sonhos. E aí, ele fala justamente dessa coisa de proteger os seus sonhos, mas sonhar com o pé no chão. Então, eu diria para sonhar com a cabeça nas nuvens e o pé no chão e acreditar. Se manter por perto de pessoas que alimentam o seu sonho.